O meu amor inútei, mesmo a porta me espançou Que a sua calcinha branca, com cor deida não me entrou Que a sua calcinha branca, com cor deida não me entrou É mentira, é mentira, é mentira, sei o senhor Que nunca lhe dei um beijo que me deu por meu amor É mentira, é mentira, é mentira, sei o senhor Que nunca lhe dei um beijo que me deu por meu amor Um beijo não aceitado, é a fúria que me deu Mas o seu fudor eu me agrado, é pego mais dois ou três Mas o seu fudor eu me agrado, é pego mais dois ou três É mentira, é mentira, é mentira, sei o senhor Que nunca lhe dei um beijo que me deu por meu amor É mentira, é mentira, é mentira, sei o senhor Que nunca lhe dei um beijo que me deu por meu amor O meu amor é uma moça, que não só faz a lindeza Por isso eu vou lhe amar, por isso eu vou lhe amar Por isso eu vou lhe amar, por isso eu vou lhe amar Por isso eu vou lhe amar, por isso eu vou lhe amar Que nunca lhe dei um beijo que me deu por meu amor É mentira, é mentira, é mentira, sei o senhor Que nunca lhe dei um beijo que me deu por meu amor Um dia fui à praia, achei um lento da mão Diga as letras que dizia, sim, olha do meu coração Diga as letras que dizia, sim, olha do meu coração É mentira, é mentira, é mentira, sei o senhor Que nunca lhe dei um beijo que me deu por meu amor É mentira, é mentira, é mentira, sei o senhor Que nunca lhe dei um beijo que me deu por meu amor É mentira e é mentira, é mentira sem se for Que não quero, não vai, 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 Quem mais não gosta, meu amor, tão bem, vai E bem não gosta, vai, vai, vai E bem não gosta, meu amor, tão bem, vai E se pensavas que chorava toda a vida Também pensei que em virás-te ia chorar E se pensavas em estragar na minha vida Também pensei que assim eu fosse a ganhar E se pensavas em estragar na minha vida Também pensei que assim eu fosse a ganhar E amanhã quando passares pela lua Tudo também vai dar o teu olhar Vê se não sei o que foi e meia-tua O teu marido não vai a desfilear Vê se não sei o que foi e meia-tua O teu marido não vai a desfilear E bem na volta, vai, bem, vai E bem na volta, meu amor, tão bem, vai E bem na volta, vai, vai, vai E bem na volta, meu amor, tão bem, vai E bem na volta, vai, vai, vai E bem na volta, meu amor, tão bem, vai E bem na volta, vai, vai, vai E bem na volta, meu amor, tão bem, vai Tem problemas com a sua dentadura? podemos ajudar a resolver os mesmos. Fazemos dentaduras completas e parciais, implantes e outros serviços. Estamos num local higienista dental. Lembre-se, para manter uma boca saudável e um sorriso bonito, contacte-nos. Nós falamos a sua língua. Kors Dentures and Implant Solutions, no 284 Queen Street East, em Brampton, 905-453-3393. Aceitamos planos de todos os seguros. Desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita, mas sim também muito da forma como se armazena o vinho. Wine Racking Depot, em Brampton, tem à sua disposição várias formas de o fazer, seja racks de madeira, garrafeiras, figuríficos de vinhos e não só. Customizamos adegas em espaços de restauração ou residencial. Se deseja uma adega útil e elegante, contacte Wine Racking Depot, 647-621-4367. Wine Racking Depot, a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho. Decenando à procura de mudar o seu visual no serviço de salão mais extenso, o Dreams Hair Design oferece um vasto leque de serviços aos seus clientes, desde os serviços de cabeleireiro, passando pela estética e clínica de unhas. Para manter os seus cabelos lindos, faça-nos uma visita. Falamos a sua língua. Dreams Hair Design, no 541 Rogers Road, em Toronto, 416-901-1180. Dreams Hair Design, tudo o que precisa para ter um cabelo fantástico. E as mentiras mais bonitas, podem dançar à vontade. Dreams Hair Design, no 541-961-5000m para a sua Number piss off of wickedlings. Amém O marco brilho é um treino Pois vai cantar o que quer É como a mais solteiro Que o mundo tem de querer E das festas e toratas Há mulheres na coradeira Mais às vezes és cansada Só o pior que és solteira Seis ao mar até a serra Seis ao mar até o mar Na perigas da minha terra Foi no cuido dançar Seis ao mar até a serra Seis ao mar até o mar Na perigas da minha terra Foi no cuido dançar Seis ao mar até a serra Seis ao mar até o mar Na perigas da minha terra Foi no cuido dançar Seis ao mar até o mar 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 Na perigas da minha terra Foi no cuido dançar Seis ao mar até o mar Seis ao mar até o mar Seis ao mar seio dançar Ai que sujo ai que sujo ai que sujo E quem não vai apanhar Para se a ser um bom bojo Fazer o vencinho de lado Eu não sei o que é de fazer Nem também o obrigado Apenas depois da crer É o vencinho de lado Gosto de derrubar a vida No meu jeito profundo A gente quer pra sinta Um bom, mas um outro bom, não Ai, que susto, ai, que susto Fiquei logo atrapalhado Parecia ser um bom, não Fazer o vencinho de lado Ai, que susto, ai, que susto Fiquei logo atrapalhado Parecia ser um bom, não Fiquei logo atrapalhado Fiquei logo atrapalhado Ai, que susto, ai, que susto Fiquei logo atrapalhado Parecia ser um bom, não Fazer o vencinho de lado Ai, que susto, ai, que susto E hoje o bailinho português tem o prazer maior de falar com o senhor Um profissional, o LRG Com quem vamos saudar Desde já as nossas melhores saudações Muito obrigado Muito bem-vindo por ter vindo aqui ao Canadá E uma vez mais, obrigado por nos ter concedido esta entrevista É a sua primeira vez? No Canadá é a minha primeira vez, sim E eu já sabia que a comunidade portuguesa era muito expressiva Não sabia que de facto era uma comunidade tão unida Tão carinhosa pelo nosso país E carinhosa uns com os outros Que acho que é muito bonito sentir este amor Entre as pessoas, os novos, os que chegaram Os que estão cá há muito tempo Eu senti quase Portugal aqui dentro de uma sala Foi muito bonito mesmo Na verdade é a plura realidade Todas as pessoas que vêm de Portugal Que dizem que se sentem em casa Sabem dizer qual é o sentido que nos leva a sentirem em casa? Eu acho que é o amor maior a Portugal O amor maior a Portugal é Dá-vos esta sensação de Eu tenho que ter o meu país aqui também Então recriam tudo aquilo que há em Portugal De forma a ter aqui o seu Portugal A sua família O mar que não tem Portanto isso cria uma unidade E um sentimento muito especial Até porque nós a comunidade portuguesa Temos tudo aqui em casa Se for ver Temos os canais portugueses aqui em casa Estão todos, não falham As nossas tradições Desde a nossa cultura Tudo veio atrás O que é que o Hélder encontra Nesta comunidade aqui Mais propriamente na Canadiana Além de que você já visitou outras comunidades Eu sinceramente Em Toronto senti que havia Portugal Havia Portugal nas pastelarias Havia Portugal na restauração Havia Portugal nas lojas Havia Portugal nas festas O Dia dos Reis Enfim, senti que estava aqui um outro Portugal Sim, o Portugal está aqui mesmo Está aqui enraizado Por isso, Hélder, eu vou lhe agradecer Desde já o baile em português Agradece a sua disponibilidade E agradecemos também Porque já o conhecemos Da televisão, é claro Você é um grande profissional Que todos os dias o vemos E volto sempre Muito obrigado Que nós estaremos de braços abertos Para o receber Muito obrigado Um abraço para vocês Um abraço para quem nos acompanha E eu sei que a vida de imigrante Uma vida também É tão saborosa Pelo trabalho Pelas conquistas Mas também é muito exigente É muito dolorosa Nas despedidas Portanto, um abraço a todos Força com a vida Sucesso E muitos reencontros Muito obrigada Obrigado E um bom regresso E um bom regresso E volto sempre Obrigado Saúde Tem problemas com a sua dentadura Podemos ajudar a resolver os mesmos Fazemos dentaduras completas E parciais Implantes E outros serviços Temos no local Higienista dental Lembre-se Para manter uma boca saudável E um sorriso bonito Contacte-nos Nós falamos a sua língua Cars, Dentures and Implant Solutions No 284 Queen Street East Em Brampton 905-453-3393 Aceitamos planos De todos os seguros Desfrutar de uma boa Garrafa de vinho Não depende apenas Da marca ou do ano Da colheita Mas sim também Muito da forma Como se armazena o vinho Wine Racking Depot Em Brampton Tem à sua disposição Várias formas de o fazer Seja racks de madeira Garrafeiras Figuríficos de vinhos E não só Customizamos adegas Em espaços de restauração Ou residencial Se deseja uma adega Útil e elegante Contacte Wine Racking Depot 647-621-4367 Wine Racking Depot A sua solução Para todos os tipos De armazenamento de vinho Se anda à procura De mudar o seu visual Num serviço salão mais extenso Dreams Hair Design Oferece um vasto leque De serviços Aos seus clientes Desde os serviços De cabeleireiro Passando pela estética E clínica de unhas Para manter os seus cabelos lindos Faça-nos uma visita Falamos a sua língua Dreams Hair Design No 541 Rogers Road Em Toronto 416-901-1180 Dreams Hair Design Tudo o que precisa Para ter um cabelo fantástico Foi nessa noite Que eu vi o teu olhar Aquele brilho Senti que eras tu O meu caminho A ilha de uma noite Ao luar Ést o meu fogo Ést o meu fogo Ést a minha sedução Só por ti Bate o meu coração Tu és procura de amor De amor És o meu fogo Ést a minha sedução Só por ti Bate o meu coração Tu és procura de amor De amor Amor África é melhor É para dançar Minha gente Vamos embora Foi nessa noite Eu sei naquele bar E tu serena Mas fica a tua pele Tão morena E havia de prender E apaixonar Foi quando Foi nessa noite Eu vi no teu olhar Aquele brilho Senti que eras tu No caminho A ilha de uma noite Ao luar Ést o meu fogo Ést a minha sedução Só por ti Bate-bate Tu és procura de amor De amor És o meu fogo Ést a minha sedução Só por ti Bate-bate O meu coração Tu és procura de amor De amor És o meu fogo Ést a minha sedução Só por ti Bate-bate O meu coração Tu és procura de amor De amor De amor És o meu fogo Ést a minha sedução Só por ti Bate-bate O meu coração Tu és procura de amor De amor A olhar se comigo bonito Muito obrigado pelo vosso carinho Gaste tanta dor Já não és o amor da minha vida Eu estou de partida Porque agora tenho É isso mesmo A outra mulher na minha vida É minha filha Mas sem ela nunca vou deixar Mesmo que te sintas tão perdida E arrepentida Não vou voltar Até lá comigo Coração esquecido porque chora Tenho pena mas não vou ficar Já não és o amor da minha vida Porque agora há outro em teu lugar Coração esquecido porque chora Se me provocaste tanta dor Já não és o amor da minha vida E eu sou de partida Porque agora tenho Grande amor Olha assim Lá 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 Está tranquilo Lá 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 Ai boninho Lá 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 Não fica melhor Lá 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 Porque agora volto em teu lugar Coração esquecido porque chora Se me provocaste tanta dor Já não és amor da minha vida Eu estou de partida Porque agora tenho um amor Ah, pois é Eu estou de partida Porque agora tenho um novo amor Sassá Tem problemas com a sua dentadura? Podemos ajudar a resolver os mesmos. Fazemos dentaduras completas e parciais, implantes e outros serviços. Temos num local higienista dental. Lembre-se, para manter uma boca saudável e um sorriso bonito, contacte-nos. Nós falamos a sua língua. Cora's Dentures and Implant Solutions, no 284 Queen Street East, em Brampton, 905-453-3393. Aceitamos planos de todos os seguros. Desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita, mas sim também muito da forma como se armazena o vinho. Wine Racking Depot, em Brampton, tem à sua disposição várias formas de o fazer. Seja racks de madeira, garrafeiras, figuríficos de vinhos e não só. Customizamos adegas em espaços de restauração ou residencial. Se deseja uma adega útil e elegante, contacte Wine Racking Depot, 647-621-4367. Wine Racking Depot, a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho. Se anda à procura de mudar o seu visual num serviço salão mais extenso, Dreams Hair Design oferece um vasto leque de serviços aos seus clientes, desde os serviços de cabeleireiro, passando pela estética e clínica de unhas. Para manter os seus cabelos lindos, faça-nos uma visita. Falamos a sua língua. Dreams Hair Design, no 541 Rogers Road, em Toronto, 416-901-1180. Dreams Hair Design, tudo o que precisa para ter um cabelo fantástico. Esta paixão, o que eu quero, eu quero para sempre balançar. Dança, dança com este som, e de bala vai para quebra. É contigo que eu quero sempre me colar. Vem, 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 vem a dançar, o meu corpo abraçar. Como é que é? Vem, 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 vem a regular, nós vamos a casar. Uma luna mexe comigo, quero perder, quero sentir-te colada. Uma luna mexe comigo, 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 quero perder, quero sentir-te colada. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.